O teu poder de decisão numa pequena empresa pode fazer a empresa ficar gigante, muito rápido ou destruir a empresa. Porque o teu poder de decisão como dono, ele é muito grande dentro de uma pequena empresa. Existe uma habilidade que a maioria dos empresários ignora e que é essa, exatamente essa é a habilidade que faz com que qualquer empresário tenha real sucesso nos negócios. E é lógico que você pode falar o seguinte, mas o Steve Jobs não tinha isso, o Walt Disney tinha mais ou menos. É, mas ele era o Steve Jobs, ele era o Walt Disney, ele não era eu e você, pobres mortais, que tem que ter essa habilidade, senão fica muito difícil ter sucesso em qualquer negócio. Que habilidade é essa? Estabilidade emocional. O que significa estabilidade emocional? Equilíbrio emocional, controle emocional. Significa que você consegue controlar as suas emoções, o que acontece dentro de você, independente do que esteja acontecendo fora de você. Basicamente é isso. Então você pode estar vendo uma crise violenta, que ainda assim você se mantém em paz. Você pode estar vendo um cliente gritando com você, colocando o dedo em riste e ainda assim você mantém a sua fleuma. E por que isso é tão importante? Por causa do seguinte, são as suas emoções que fazem com que você tome determinadas atitudes ou não. Que você tome decisões. Então, se você está com raiva, você vai tomar decisões no seu negócio baseadas na raiva. Se você está feliz, se você está otimista, você vai tomar decisões no seu negócio baseadas no otimismo. Não é a razão que faz você tomar uma decisão A ou decisão B. Ah, então é de acordo com o custo-benefício, essa daqui ela é melhor por causa disso, essa outra decisão é melhor por causa daquilo. Olhando para uma, olhando para outra. Então, eu vou tomar essa decisão. Não funciona assim. Nem em grandes empresas funcionam assim. Em uma pequena empresa, não funciona assim mesmo. Pequenas e médias empresas têm um fator muito grande decisório, que é o dono ou os donos da empresa. Quando ele coloca, quando você, dono de uma pequena e média empresa, coloca uma coisa na cabeça, aquilo vai acontecer de qualquer maneira. Você decidiu aquilo e você vai fazer com que aquilo aconteça. Nem que seja na marra. Só que você decidiu aquilo porque você sentiu que aquilo era o melhor. Não é porque você fez milhares de cálculos para descobrir qual era a melhor decisão, qual o melhor custo-benefício. Lógico que isso não aconteceu. Você olhou o cenário e falou, olha, é por aqui. Mas por quê? Por causa disso, daquilo, mas não é o suficiente. Mas é por aqui. Vamos fazer isso daqui. E você vai lá e faz. Ou seja, o teu poder de decisão numa pequena empresa pode fazer a empresa ficar gigante, muito rápido ou destruir a empresa. Porque o teu poder de decisão como dono, ele é muito grande dentro de uma pequena empresa. Numa grande empresa, o CEO, ele não decide sozinho. Tem o conselho, tem os VPs, tem os C-levels, tem um monte de gente que vai blindando a empresa contra a incompetência, ou até a competência, de um CEO. Então, mas numa empresa pequena ou média, isso não acontece. Você decide, a coisa acontece. Agora, de onde vêm as decisões? As decisões vêm dos sentimentos. Primeiro a gente analisa, como é que o nosso cérebro funciona? Primeiro a gente analisa alguma coisa que está externa a gente. Um acontecimento, alguma coisa que acontece do lado de fora da gente. A partir daí, a gente analisa mentalmente aquela situação que aconteceu aqui fora, associa com algum conhecimento prévio que a gente já tenha, para concluir, de acordo com a nossa experiência anterior, se aquilo é uma coisa legal ou não. Se aquilo representa perigo ou não. Se aquilo representa uma oportunidade ou não, uma ameaça ou não. É assim que nós funcionamos. E a partir do momento que você conclui que aquilo é uma ameaça ou não é uma ameaça, você sente alguma coisa. Você sente medo, você sente felicidade, você sente orgulho, você sente ansiedade, você sente angústia, você sente carinho, você sente ousadia e por aí vai. E a partir desse sentimento é que você decide. Agora, quando acontece alguma coisa do lado de fora de você, alguma situação, uma crise, e faz com que você sinta medo, você decide de acordo com o medo. Se alguma coisa do lado de fora faz com que você sinta a euforia, você acaba decidindo de acordo com a euforia. A sua decisão vem do seu sentimento. E o seu sentimento, as suas emoções, o seu estado emocional, vem da associação interna que você faz a partir de algum acontecimento externo. Se algum dia alguém gritou com você, o que vai acontecer é que quando... E você se sentiu muito mal, você era criança, por exemplo, o que vai acontecer é que quando alguém gritar com você, pode ser um cliente, por exemplo, você também vai se sentir mal. E daí porque você tem uma associação, você tem uma memória daquilo. E daí o que vai acontecer? Você vai decidir de acordo com aquela memória. E a partir disso, você vai tomar uma decisão a partir de um estado emocional. O controle emocional, o controle, o equilíbrio, a estabilidade, é você permanecer razoavelmente estável. É lógico que não dá para permanecer totalmente estável. Não tem como. Mas você varia em um range que não é muito grande. Não é assim, né? Estou maravilhoso, estou péssimo, estou maravilhoso, estou péssimo. Não, você está aqui, né? Estou legal, estou bacana. Estou legal, estou bacana. É ali, né? Você tem um range de variação pequeno. Quando você consegue isso, você consegue ser mais coerente nas suas decisões. Porque você não está com aquele estado emocional. Estou maravilhoso, minha decisão é uma. Estou péssimo, ela é outra, ela é totalmente diferente. Não. Você varia ali mais ou menos numa faixa mais estreita. Porque você mantém a sua estabilidade emocional. E com a estabilidade emocional, as suas decisões tendem a ser mais pensadas, um pouco mais racionalizadas. Principalmente quando você sabe que o seu estado emocional é que faz com que você decida alguma coisa para um lado A ou para um lado B. Então, você não vai controlar a decisão e nem o resultado. Porque o resultado você não controla mesmo. O resultado é o mundo que te traz. Você controla o seu estado emocional. Quando você controla o seu estado emocional, aí sim você tem mais controle sobre as suas decisões. Principalmente quando você tem a percepção de que o teu estado emocional, ele está levando você para uma decisão não muito racionalizada, mas muito mais emocionalizada, automaticamente, quando você pensa isso, automaticamente a sua razão assume. Porque você age como um espectador das suas emoções. Quando você age como um espectador das suas emoções, quando você se auto-observa, automaticamente você já coloca a razão numa posição de comando. E daí a razão vai analisar a emoção. E não a emoção vai sair fazendo aquilo que ela bem entender, que ela achar que é o certo. Com isso você consegue ter mais controle sobre a sua decisão. E, obviamente, você consegue também prever melhor o resultado. Não controlar o resultado, mas prever minimamente qual resultado que vai ocorrer. Então, a estabilidade emocional, de longe, é a habilidade fundamental para você ter sucesso em qualquer negócio. A habilidade de controlar o seu estado emocional é que faz com que você tenha mais controle também das suas decisões. E são as suas decisões que fazem você ter sucesso ou não. Por quê? Porque sucesso é uma decisão. E aí